O canal Domínio Público apresenta Mr. Scarlet and the Pink. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Mr. Scarlet foi criado em 1940 por Dick Kirby e Francis Harrell. Devido a algumas circunstâncias, as histórias dos anos 40 se tornaram domínio público. Não sei dizer se alguém tem o direito dos personagens atualmente. O mesmo aconteceu com histórias dessa mesma época com outros personagens como o Homem Borracha e o Shazam. E as histórias são domínio público, mas os personagens pertencem a DC. Jack the King Kirby é considerado um dos maiores desenhistas e quadrinhos da história. Trabalhou para a Marvel ao lado de Stan Lee e na DC. Foi um dos criadores de diversos personagens junto com Stan Lee e outros artistas. Como por exemplo, Capitão América, X-Men, Quarteto Fantástico, entre outros. Francis Harrell. Não achei foto dele. Foi um escritor e editor de quadrinhos. Ele é acreditado com a cocriação de Capitão Marvel Jr. e o Caveira Vermelha. Vem como personagens como Cave Carson, Nighthawk e Mr. Scarlet e Pink. Ou Skid. Escreveu para personagens como Arqueiro Verde, Superman e o personagem Tomahawk. O promotor especial de dia, Brian Blutter, descarta suas roupas legais à meia-noite para se tornar um misterioso Mr. Scarlet. Uma lenda do submundo. Um mito que atinge a realidade impecável e traz à justiça aqueles que escapam da lei através de suas faltas legais. O promotor Brian Blutter, ao investigar o assassinato de um membro do Conselho da Cidade, descobre a presença de um grande anel de crime. Brown Connors, um torpedo da MOB, tem ordens para contatar Brian Blutter e dizer-lhe para interromper sua investigação. Posso ajudar, senhor? Sim, onde está a cabine telefônica? Em frente, vire à esquerda. Sim, quero o promotor especial Brian Blutter e ser pessoal. O que você quer dizer? Desligue o caso da Nelly. Isso é uma ameaça? Olá? Quem está? Olá? A chamada é interrompida. Sua avó, cabeça chata, é um... Onde estávamos, se intuíge? Ah, sim. Posso garantir, senhores, que o assassino ou assassinos do vereador do Nelly serão pegos e levados à justiça dentro de 72 horas. Despercebido, Brian Blutter alcança o sinistro capuz vermelho em sua gaveta. Ô, Mahoney, reportando o sargento. Sim, senhor. A minha batida está tão silenciosa como uma sepultura. Não há uma alma à vista. Enquanto isso, no coração do distrito do submundo, exceto o rouco, mas ele não tem alma. Fez o sujo? Rokuzara, pistoleiro, assassino e inimigo da sociedade, dá um passeio despreocupado no meio da noite. Você tem fogo, porque assim tem álbuns. Uma figura sombria confronta o gangster. Obrigado. Diga, você está mascarado? Ai, minha mão, o que você está fazendo? Mr. Scarlet aperta o pulso de rouco em um aperto de aço. Liberarei sua mão quando você me der algumas informações. Eu não vou. Ei, o que é isso? Você não pode fazer isso? Minha sangue gelou. Rouco olha com horror para o cano da arma. Olha se eu cantar, rouco. Tenho tanto tempo para perder quanto você quando eu assino o Donnery. Você está louco? Eu não tive nada a ver com aquilo. Me solta. Os olhos por trás do capuz vermelho brilham friamente para rouco. Há olhos cinzentos de aço não emocionais. Nada além da morte. De olhos arregalados, rouco observa o dedo escarlate puxar mais forte o gatilho. Ele treme, enquanto lesmas de aço imaginárias rasgam seu cérebro torturado. Não, não atire. O que você quer saber? Vou falar, vou te contar qualquer coisa, qualquer coisa, mas não dispare. Uma hora depois, o oficial Omarroni responde a um chamado e faz uma descoberta. Os limpadores de rua são certamente descuidados hoje em dia. O que é isso? Caro oficial Omarroni, por favor não esqueça desse pedaço de lixo. Seus bolsos contêm informações valiosas para o departamento de polícia. Obrigado, Mr. Scarlett. O que aconteceu, hein? O que é isso? Nada demais, rouco. É sua confissão de ter matado o Donnelli. Mexendo nos bolsos de rouco, Omarroni descobre um papel mais valioso. Você me pegou, policial. Eu te digo. Vamos ver, valentão. Vamos logo. O rouco, alma sensível, vem de qualquer forma. Ele contou tudo. Tem que trabalhar rápido. Com o rouco em custódia, a figura de Mr. Scarlett atravessa o horizonte escuro da cidade. Boa noite, senhorita Wade. Oh, Celso, o que é isso? A secretária do procurador especial fica espantada, enquanto seu empregador entra em seu quarto. Por favor, pegue um papel, senhorita Wade. Sim, Brian. É, senhor Butter. A voz familiar que emana desse capuz escarlate brilhante entorpece a senhorita Wade. Por favor, pare de ficar pouco aberta, senhorita Wade. Não tenho muito tempo agora. Minutos depois... Minutos depois... Entendeu, senhorita Wade. Bom, agora da telográfica e das cópias dessa carta, envia-as para os endereços que eu lhe darei. Assim, eu tenho um esquadrão da sede nesse endereço em meia hora. Boa noite, senhorita Wade. Vejo você pela manhã. Senhor Butter, Brian, espere. Eu, eu. Mr. Scarlet faz sua saída súbita com um salto ousado para no edifício adjacente. Basta seguir a sua ordem, senhorita Wade. Muito depende de você esta noite. Este é o endereço que o rouco me deu. Você também veja alguns rostos familiares. A busca de Mr. Scarlet por evidências para derrubar o anel do crime o leva ao seu esconderijo. Mr. Scarlet fica surpreso ao descobrir que os ocupantes da sala são funcionários proeminentes da cidade. Bem, o honorável Jonas Ludwell, o homem de Mike Shannon e sua menina Miki Nolan. A evidência deve estar nessa sala conjunta. Hum, janela aberta. De alguma forma, esse trabalho está muito fácil. Luzes de oi entre, senhor Scarlet. Estamos todos esperando por você. De repente, as luzes acendem. Mr. Scarlet percebe a armadilha. Ei, chefe, nós o pegamos. Achei que eu queria contar tudo pra você. Cara, eu espero. Eu sabia que você era um vigilante. Eu também sabia que você queria esses papéis. Então eu esperei por você. E você veio, Mr. Scarlet. Bem, aqui está. Pode dar uma última olhada para eles, porque em um minuto você não vai mais precisar deles. Mike Shannon preparou a armadilha para Mr. Scarlet. Você não escapa, Mike. Vem os garotos da Gangway. Mas Mr. Scarlet ataca os gangsters. Ouvindo tiros, a polícia chega. Polícia! Não querendo sua identidade revelada à polícia, o Mr. Scarlet sai pela janela. Eu aperto o porte. Tenho os papéis de qualquer forma. Balas passam perigosamente perto, mas o Mr. Scarlet hábilmente as evita. Eu disse, não suporte comigo. Aproveite o seu cachimbo. Na manhã seguinte, Cherry Wade olha com surpresa a Brian Butter, enquanto ela entra em seu escritório. O fato de que este advogado sério, digno, jovem e o misterioso, amedrontador e inspirador fantasma vermelho são o mesmo homem, desafia a sua imaginação, desafia a realidade. Bom dia, Sr. Little Wade. Você seguiu muito bem as instruções. É claro que você entende que minhas atividades da noite devem ser feitas com a mais extinta confiança. Parece incrível, não é, Cherry? Mas estou combatendo o crime com suas próprias armas, medo, medo e terror. Confio em você, meu segredo, Cherry. Sempre confiamos naqueles que nós amamos. Mais tarde, naquela manhã, Brian Butter mantém um encontro com os membros do Conselho Municipal, chamados por seus telegramas. Essa é sua ideia de piada, Butter. Exigimos saber o significado dessa reunião. Senhores, originalmente prometi que agiria dentro de setenta e duas horas. Consegui em vinte e quatro. Muitos de vocês temam e ficaram chocados ao saber que entre seus distintos grupos existem dois homens executivos de uma vasta organização criminal, cujo poder se estende dos vários departamentos do nosso governo municipal e aos alcances mais baixos do submundo. E lá, senhores, está o gerente geral desta empresa criminal, o justo Jonas Ludwell, cidadão de espírito público e amigo do grande Mike Shannon. Estes papéis obtidos na sede de Sherman contém nomes, fatos e números que confirmarão minha acusação. O homem do conselho que foi morto, Donnelli, também fez parte destes fatos e números. Ele cansou de ser uma ferramenta. Ele queria sair. Uma automática é apontada firmemente para o procurador. Assim, o chefe o matou, senhores. E lá está o chefe. Mas ele gira a tempo e manda a arma voando. Warren Crane, financiador e político. O homem cujo Deus era poder e governou nossa cidade com medo. Extra, extra! Dê a bunker e quebra o anel do crime! Crane, Crane e Ludwell, sentenciados! Leia tudo sobre isso! Gotham City balança com notícias incríveis. Você fez um trabalho maravilhoso, Brian! Mr. Scarlett também merece uma palavra de agradecimento. Eu amo vocês dois. Fim.